Não mais do que esperar, é um regresso que me deixa muito feliz. É o segundo regresso, portanto eu estive cá, que estava o clube a disputar a terceira divisão, regressei então como treinador principal na minha primeira experiência, e agora pela segunda vez, ou melhor, pela terceira vez, o segundo regresso, cá estou. Estou muito feliz, muito contente, vim encontrar amigos que deixei aqui, que depois, por circunstâncias profissionais, não voltei a encontrar, e claro, estou hipermotivado para ajudar o Famalecão a atingir os seus objetivos. Foi um clube que me fica eternamente no coração, aconteça ou o que acontecer, que marcou a minha vida como profissional de futebol e marcou a minha vida como pessoa. Portanto, o Famalecão, quer o clube, quer a cidade, quer as agentes do Famalecão, vão ficar sempre cravadas na minha vida. Nesse ano ainda tivemos o percalço, infelizmente, a todos os níveis, mas principalmente a esse nível da pandemia que nos tira o apoio dos adeptos, e o apoio dos adeptos do Famalecão é o apoio em qualquer estádio, não é só em Famalecão. Portanto, de facto, nessa altura sentimos muito a falta deles, mas agora, felizmente, vamos ter a ajuda deles, e a ajuda, como eu disse, que é fundamental e é decisiva, obriga-nos constantemente a competir nos limites, obriga-nos a ser ambiciosos como eles são, portanto, é sem dúvidas nenhuma uma mais-valia. Legenda Adriana Zanotto